Oi gente, aqui é o Victor e hoje teremos mais um vídeo de behind the scenes, uma coisa assim, um making of, uma coisa que eu planejei como sendo um making of, mas que vai se tornar na verdade um grande devaneio, um grande desabafo pra vocês. Pra quem não sabe, a Gucci tá completando 100 anos esse ano. E eu gosto da Gucci, sabe? Eu gosto das coisas que eles fazem, como eles fazem. E eu pensei, poxa, tem algumas peças de roupas que eu quero usar e que eu posso pôr nesse ensaio da Gucci, porque eu sempre gosto assim, quando eu compro uma roupa em brechó, quando eu faço alguma roupa, que não é sempre, quase nunca faço, eu penso assim, nossa, eu vou usar no ensaio, né? Vou usar num ensaio, porque daí eu sinto que eu tô usando aquela roupa num momento mais legal, assim, num momento mais... um grande momento e fica eternizado e eu gosto. E daí às vezes eu procuro comprar roupas dentro de estéticas que eu já tô planejando fotografar. E deu-se que eu comprei um terno verde, eu mostrei pra vocês no vídeo da vez que eu fui no brechó e fiz a calça vinho, né? O Matheus costurou a calça vinho. E foram-se juntando ideias que eu queria transformar num ensaio, bem na pegada da Gucci. E daí, né, comentei com o Matheus, organizei tudo e pensei, poxa, eu vou fazer na semana, eu vou postar na semana do lançamento do filme, porque daí fica bem legal, fica tudo junto, né? House of Gucci, um ensaio meio Gucci e tudo mais. Depois que eu tinha planejado tudo, um dia eu tava, assim, tava, acho que eu tava tomando banho, eu pensei, nossa, a Gucci é muito extravagante, né? Aí você, por que, Victor? Por que que a Gucci é muito extravagante? Aí eu fui lembrando das capas brasileiras em que as modelos estavam usando Gucci. Vocês lembram aquela edição da Vogue que tinha a Gloria Groove? Ela tava usando Gucci numa grande peruca pink, cheia de coisa e tudo mais. E daí eu pensei, nossa, acho que a minha estética não tá extravagante, mas vamos lá. Aí pensei, ah, eu acho que eu vou mais por esse lugar, assim, da Gucci meio social, editorial, não tanto pro lado criativo extravagante da Gucci, que é o lado que eu gosto, mas é que é o lado que eu não tinha como fazer. Mas fui lá, cortei uma máscara de vinil, bordei o olho dela, meio na referência das últimas máscaras que eles apresentaram, naquele desfile de 100 anos mesmo, né, que era Love Parade. E fui criando todo, todo o conceito, todas as ideias pra fotografar. Domingo. Pensei, vou fotografar domingo. Beleza. Domingo eu acordei com uma dor de garganta, irritado, assim, sabe, com alergia e tudo mais. Então eu pensei, ai, vai ter que ser hoje, né, vamos esperar, pra o Mateus confirmar comigo, mas vai ter que ser hoje. E daí que eu tava bem desanimado, até tentei dar uma cochilada antes de ir, porque eu tava com a imunidade baixa, bem, bem pra baixo. E daí o Mateus falou, olha, não, vamos, vamos fazer hoje, porque melhor, né, eu acho que o olho está legal e tudo mais, vamos fazer. Na verdade ele não falou nisso, mas isso foi o que eu peguei, tipo, ah, então vamos fazer hoje. Eu fui, tava animado, e vocês vão ver aí no vlog, a gente atravessa, eu não gravei, mas a gente atravessou o rio, daí subiu a montanha, comecei a me arrumar, e daí no processo de fazer as fotos, eu fui me desanimando muito, ficando muito, assim, muito desanimado, assim, dentro de mim eu estava muito desanimado. Lógico, eu fiz as fotos, troquei de roupa quando precisava, até desci o morro correndo uma hora, assim. Só que eu estava muito cansado. Mas assim, minha perna está molhada. Sorte que eu vim com o Crocs, daí não tem problema molhar. E não, não acho que o Crocs seja bonito, não fico defendendo o Crocs, acho feio sim, brega, mas eu uso porque eu ganhei, e é confortável também. Mas eu estou com essa dor de garganta, e assim, gente, ai, duro, porque quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz, né, e daí você passa por cima da saúde. A inventação desse cenário, só que eu não vou usar ele, eu vou usar pra cá. Porque eu não falei, mas é uma estética, que eu queria que fosse uma coisa meio Gucci, né, não que eu tenha roupas da Gucci pra fazer um editorial da Gucci, não que eu trabalhe numa empresa, numa revista que for contratada pra Gucci, pra fazer um editorial da Gucci, mas... I pretend that I am. Ih, nossa. Horrível, horrível, gente. Horrível andar de Crocs no mato molhado. De Crocs molhado no mato seco. Tudo tem como piorar, né? Mas é isso, gente. Calou. E daí, eu acho que o meu corpo, o que que aconteceu, né? Eu cheguei em casa e fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, mas por que que eu fiquei tão desanimado, assim, tão exausto? Eu tava, literalmente, assim, muito, muito desanimado. Já fiquei assim algumas vezes, mas foram vezes que aconteceram coisas muito específicas, muito difíceis, sabe? Dessa vez, não. Dessa vez não teve nada de tão difícil, assim. Tem o jeito do Matheus trabalhar que é diferente do jeito que eu trabalho, então isso, às vezes, me dá uma cansada, assim. Eu canso ele e ele me cansa. Mas dessa vez não era assim, não tava assim. Eu tava... Eu me senti mais mal por estar desanimado do que por qualquer outro comentário que o Matheus possa ter feito. Então não era esse o motivo. Aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava limpando a minha calça daqueles negocinhos que grudam em roupa, que eu não sei o nome, mas quando você vai no mato ele gruda, mas não é picão, não é aquele preto fininho. É aquele tipo uma... quase uma bolinha, que é bem felpudinho. Tava tirando, tirei horrores dele da minha calça, porque tinha um monte. E refletindo, pensando, e eu acho que, assim, o meu corpo, ele estava na função de fazer eu melhorar. Ele queria que eu melhorasse da minha alergia. Ele não queria estar bem pra foto, ele não queria estar bem pra subir morro, descer morro, entendeu? Ele não queria bem pra ser criativo em pose, pra render muita coisa. E eu fui entendendo isso, sabe? E às vezes, como a gente é, né? Podia ter esperado, talvez, hoje, que é segunda-feira, eu fosse fazer as fotos, estaria no mesmo clima, mas talvez estivesse em outro clima. Meu, né? Eu comigo, comigo mesmo. Me myself and I. E daí que eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente cai nessa, né? Cai nessa de fazer as coisas. Mas, tudo bem. Hoje eu vi as fotos, eu gostei do resultado. Acho que eu vou deixar aqui pra vocês no final desse vídeo. E foi, assim, um vlog bem curto, porque eu não tinha muita coisa pra gravar. Não tive... Eu tava sozinho, né? Tava eu com o Matheus, e daí, como eu já tava desanimada, eu desanimei também de gravar vlog. Tanto que eu nem ia gravar, mas eu falei, ah, grava, vai que você usa. E deu-se que eu... que eu irei usar mesmo. Mas é isso. Ontem, quando eu cheguei, eu desabafei, assim, dentro da minha mente. Vieram várias questões. Vários, 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 vários. E daí, é muito bom isso, porque quando você começa a pensar, você começa a perceber que tem coisa que não bate, né? Às vezes, no calor, no momento, a gente tem uma reação que não tem nada a ver com a gente. Que a gente, às vezes, precisa falar, mas eu não sou assim. Eu não penso assim. Por que que eu estou transformando? Esse não é o verdadeiro problema. Um exemplo. Eu tinha convidado a Natália pra ir me ajudar. Só que a Nath ficou com o celular... Morreu. O celular dela morreu ontem, domingo. Então, ela não viu a minha mensagem. Beleza, gente. Foi, gravou. Quando eu voltei, eu falei... Pensei uma hora, tipo, ah, e a Nath também não foi pra gravar. Daí, eu falei assim, Vitor, o problema não é a Natália. Por quê? Porque você sempre vai sozinho. E você também nunca... Você não liga quando as pessoas faltam com você dessa forma. Pra você ficar desanimado. Você vai... Pode ficar chateado e tal. Mas foi uma questão, né? Que ela não viu a mensagem. Não tem nada a ver. Tanto que depois eu falei, Ah, Nath, não tem problema. Eu consegui fazer. Porque daí eu já tinha curado essa má ideia, sabe? Por isso que é bom a gente, tipo, deixar o pensamento fluir, mas também pensar assim, faz sentido o que eu estou pensando? Porque às vezes nem faz, gente. O problema não era a Natália não ter ido. O problema era que o meu corpo realmente estava com baixa imunidade. Sei lá, o meu corpo em si, as células e os glóbulos vermelhos estavam preocupados com outras coisas. Né? Então, achei legal. Depois que eu percebi isso, eu falei, Hum... Ok. Então é isso. Eu só vou pedir, Vi, pra você que tome cuidado, sabe? Nessas partes aí. Porque eles estão queimando todas as bruxas, mesmo que você não seja uma. Pra finalizar, é isso, entendeu? É esse. Esse é o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de desenvolver a minha ideia. Assim, outras vezes, né? Sempre desenvolve e tal. Mas, logicamente, queria muito que isso não fosse Instagram, que eu não fosse perder esse conteúdo que eu, às vezes, eu gosto tanto de fazer no Instagram, onde ninguém vai ver, onde vai baixar a qualidade e tudo mais. Porém, não tem muito o que eu possa fazer. Então, é isso, né? Mas... Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, caiu aqui de paraquedas, volte-mei, eu faço esse tipo de conteúdo. Também falo sobre literatura. Chique. Falo sobre livro. Falo algumas séries, às vezes. Falo sobre coisa arada. Faço receita e... É isso, tá? Ah, eu desenho também. E é isso. Falo sobre isso.